Chegou lá de Bagdá Ele trouxe para mim Uma tesoura de rodar O meu tio chegou Lá de Pequim Uma outra mão Ele trouxe para mim Um leque de setim Um leque de setim O meu tio chegou Lá de Hong Kong Ele trouxe para mim Um joguinho de Pim de Ponte O meu tio chegou Lá de Parintins Lá de Parintins Ele trouxe para mim Um belo par de patins Um belo par de patins O meu tio chegou Lá de presente pro Dente Ele trouxe para mim Ele trouxe para mim Um belo brinquedo Que é um barranche Que é um barranche Que é um barranche Ele trouxe para mim Um belo par de patins Isso no período Amém